A Justiça Eleitoral apresentou as regras para o Guia Eleitoral 2020. Em uma reunião com os representantes das emissoras de comunicação de Caruaru e partidos políticos, foram discutidos os critérios juntos ao Tribunal Regional Eleitoral. O Guia Eleitoral é um espaço gratuito reservado para a propaganda eleitoral dos candidatos. Ele é simultâneo em TVs e rádios. E os candidatos apresentam em tempo pré-definido as propostas de campanha. Não é obrigatória a participação direta do candidato na propaganda. E eles podem usar outros recursos como jingles, fotos, clipes. Até apoiadores podem participar, ocupando um tempo de até 25%. Em Caruaru, as regras ficaram definidas da seguinte maneira. A ordem da coligação foi feita por meio de sorteio. Essa reunião é feita justamente para dar publicidade. Tanto a forma de geração da propaganda eleitoral, como é feita a divisão equativamente das inserções dos horários de cada partido, levando em consideração a representação do Congresso Nacional. Legenda Adriana Zanotto